Houve, durante a eleição, uma certa neutralidade de setores do grande capital. Quando eu digo neutralidade, quer dizer o seguinte, eles não foram para a eleição no estilo do que aconteceu em 2014, por exemplo, para derrotar o PT a qualquer custo. Porque eles se preocupam com o fato de que o bolsonarismo ocupou completamente o espaço político deles. Eles viram que o PT, no final das contas, é fraco politicamente, porque eles sabem que o PT, embora o PT possa mobilizar os trabalhadores na defesa do seu programa, o PT vai relutar muito em fazer isso daí. Então, eles montaram aí a ficção da frente ampla, aquele negócio todo. Por que eu digo que a frente ampla é uma ficção? Porque esse pessoal não tem voto. Então, você fazer uma aliança eleitoral com o pessoal que não tem voto é uma aliança fictícia. Serviu apenas para que alguns setores completamente falidos da política burguesa ingressassem no governo do PT para tentar processar uma reciclagem política. mas não acrescentou absolutamente nada. A burguesia deixou, até certo ponto, a eleição correr solta. Atacaram bastante o Bolsonaro, principalmente no primeiro turno, para evitar que o Bolsonaro dominasse completamente o panorama político. não conseguiram evitar isso daí, porque o bolsonarismo ganhou importantes governos estaduais. E, também, se preocupar, no segundo turno ficou mais claro que eles não estavam diretamente envolvidos na campanha do PT, mas manobrando com a eleição. No segundo turno, eles procuraram evitar que a vitória do Lula fosse uma vitória avassaladora. A gente viu como. A gente viu que o STF, grande caçador de bolsonaristas e fascistas, parou de caçar o pessoal, deixou correr solta a pressão dos empresários, que começavam a coagir os seus funcionários, não fez absolutamente nada, foi muito marcante isso daí. A Polícia Rodoviária Federal, no dia da eleição, começou a bloquear os eleitores que iam votar no Lula. Eles também não fizeram nada. Por que eles não fizeram nada? Eles não fizeram nada porque eles tinham medo do oposto. Eles precisavam de uma eleição equilibrada. Se o Lula tivesse, sei lá, 67% do voto, aí já seria ruim. Como é que você vai controlar isso aí depois? Uma pessoa que teve toda essa votação. Quer dizer, a burguesia, num certo sentido, ela administrou a eleição. Ela não era favorável a nenhum dos dois candidatos. O grande capital.